E relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá frio Já tô chafado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o lãozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Me relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz briguinho porque eu sei que tá afim Já tô chafado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o lãozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Então conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Então conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra eu te beijei, novinha, pode ir pra eu te beijei, novinha, pode ir pra eu te beijei, novinha, vou novinha Quebra, dona! É show, hein? Células de um playboy, seu Dodinho E antes de ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui, me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E fica tão perto assim na sua boca e não poder beijar lá E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, só sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi e com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi e com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, só sua amizade esqueça Assim ó E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi e com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi e com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi e com meu peito gritando te amo Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifuro Ele te nota e te vê e não dá atenção E larga ele e vem correndo aqui pro meu colchão E se você não falar logo eu mesmo vou dizer Esse nosso secretinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor E esse eu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifuro Ele te nota e te vê e não dá atenção E larga ele e vem correndo aqui pro meu colchão E se você não falar logo eu mesmo vou dizer Esse nosso secretinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Bora Patrícia Parabéns pra você Assim que sabe faz ao vivo comigo E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Joga pra cima Quebra do nada Vai! Assim! Abrujou Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Lá você machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Meu parceiro Juninho Peclas Esse é a moral E na minha sua gravação É o nome dele Assim! Abrujou Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Logo você machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Joga pra cima Joga pra cima E vem comigo Vem Cê é luas e o playboy O playboyzinho da R&M A mulherada vira Ó, 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 ó Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Cê é luas e o playboy Tava no fujinho da brisa Entrei na favela Encontrei ela É, ela toda bonitinha De blusa colada Tem liça amarela Aí parei minha nave E que ela tava afim No volume mais alto Tê, 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 tê Eu tava com gente Saber de minha favela Encontrei ela É, ela toda bonitinha De blusa colada Tem liça amarela Aí parei minha nave E que ela tava afim No volume mais alto Tê, 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 tê Quando te olhei Parei fiquei apaixonado Faço que tu quiser parar Ser o teu namorado Vamos viver tudo Esse amor de novela Sem ser feliz comigo Princesinha da favela Vai Por você Eu me apaixonei Fui correndo Perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Fui correndo Perigo Que eu te encontrei Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu tava fugindo da briga, na favela encontrei ela Ela toda bonitinha, de bolsa colada, peliça amarela Aí parei minha nave, porque ela tava afim O volume mais alto, curtindo o MCG Eu tava fugindo da briga, na favela encontrei ela Ela toda bonitinha, de bolsa colada, peliça amarela Aí parei minha nave, porque ela tava afim O volume mais alto, curtindo o MCG Quando te olhei para eu fiquei apaixonado Faço o que tu quiser parar sem o teu namorado Como divertiu esse amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você eu me apaixonei Fui correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Fui correndo o perigo que eu te encontrei E por você eu me apaixonei Fui correndo o perigo que eu te encontrei Joga pra cima e não me apaixone Essa é a moral Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Então eu dou Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o pó pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi caiu na favela Desde a rapazinha que ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela correu Quando eu fui no banheiro e do nada ela correu na favela Tá rocheira Pode crer, você merece um prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Recebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi caiu na favela Desde a rapazinha que ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi campura com outro cara ela fugiu E tá rocheira E tô bem quento Pode crer, você merece um prêmio E tá rocheira E tô bem quento Pode crer, você merece um prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Assim Apaga a luz e vem deitar Descota a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Vagabundo 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 Então pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse misteiro Vagabundo Vagabundo E você sabe que na hora da Vagabundo 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 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você foi me ensinando mesmo sem saber Que é com aqueles peixes que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Eu sou que eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o motivo de ter mal O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de me amar Joga pra cima e vem comigo, vem Valeu parceiro Cristiano, esse é moral Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você foi me ensinando mesmo sem saber E é com aqueles peixes que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o motivo de ter mal O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o motivo de ter mal Joga pra cima e vem, vem comigo Me lembro de sua gravação, seu nome gay, chorado R.N. Vamos juntar o meu pedido que é o seu, bozão E ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer do que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida e jamais Olha, eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí, você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada Assim Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou E o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou E o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Se você sai da minha vida Eu mudo pra sua E a gente continua Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí, você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou E o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou E o trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento Entrando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha nossa é grossa Eu não sou doutor Muito menos engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Só quero você Só quero você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Muito menos engenheiro Só quero você Só quero você Eu só quero é você Joga pra cima e vem Eu sou filho do mato Salãozinho playboy Com o bolso sai rodada Estou papai Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Olha seu filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha nossa é grossa Eu não sou doutor Muito menos engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Muito menos engenheiro Só quero você Só quero você Eu só quero é você Juro gravações O moral de Santa fé Eu só quero você 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 Eu só quero você